Recebe o Maioli, segurou, prendeu pro Thales, tá na área, é pênalti! Pênalti em cima do artilheiro, em cima do 9, em cima de Thales Wander. Quem fez o pênalti nem fez o Thales Wander. Agora sim, Thales Wander! Gol! Gol do São Paulo! Thales Wander, gol do artilheiro! Thales Wander, gol do camisa 9! Thales Wander faz uma moral com a torcida, bate de pé direito, o Lucas Menino acha o canto, mas não pega!